Conversa agora com o doutor André Ize, que está à frente da subseção de Cubatão. E eu pergunto, doutor, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Quais são os desafios serem traçados nesse próximo triênio? Olha, o prazer é tudo meu. É trazer esclarecimento para a advocacia e para a população em geral. Os desafios são muitos. A advocacia está unida. Isso comprova a reunião extraordinária hoje aqui, traçando o perfil e os objetivos do que os dirigentes de ordem pretendem para o futuro da advocacia. Implantamos agora, recentemente, lá em Cubatão, a emissão do certificado digital e firmamos e implantamos o convênio da OAB com a Prefeitura de Cubatão. Isso é serviço para a população e trabalho para a advocacia. Senhora, aproveito e pergunto, qual o objetivo no Colégio de Presidentes e qual a importância da interação entre a região toda? Olha, aqui, nosso colégio é composto por 12 subseções. Conhecido como Colégio da Área 5. Então, abrange as subseções de Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Miracatu, Bertioga, São Vicente, enfim. São 12 subseções e estamos aqui empenhados na união da classe, travando discussões para melhoria e para a advocacia avançar cada vez mais. Muito obrigado, parabéns. Legal, obrigado. Prazer todo meu. Sucesso a todos.